Fala pessoal, aqui é o Vini e hoje vou falar pra vocês como é que foi a minha experiência com esse fone aqui O Sennheiser HD650 Esse fone de mixagem, o pessoal costuma usar bastante pra mixagem Nos últimos 3 anos, eu trabalhei bastante com ele todo dia E esse vídeo é como se fosse uma continuação do meu vídeo anterior De um ano de experiência com fone Então se você está interessado em comprar esse fone Ou se você acabou de comprar e quer saber como é que ele vai performar ao longo de 3 anos Eu vou falar um pouco da minha experiência pra vocês Pra começar assim, esse fone ainda é a minha referência principal Eu tenho um par de monitores aqui da JBL Mas esse aqui é a minha referência principal de mixagem Nos últimos 3 anos eu produzi e mixei por causa de 100 músicas com esse fone Então eu pude realmente testar ele e usar ele bastante Uso ele todo dia Ainda é um fone muito flat, como o pessoal costuma falar Por isso que ele é muito recomendado pra mixagem Ele tem uma resposta de médio bem flat Os agudos dele são um pouco mais suaves Não são tão fortes quanto outros fones Não tem tanto sub-grave Mas ele compensa nessa questão dos médios serem bem flat E ter uma imagem sonora Uma imagem estéreo, né? Bem realista Não é nada hypado, não é nada exagerado Parece que eu estou ouvindo os meus monitores assim um pouco, sabe? Em termos de sensação de imagem estéreo Mas o que acontece? Tudo isso está no meu review De um ano com fone Se você usa muito esse fone Vale a pena lembrar algumas coisas Ele continua sendo um fone muito confortável, muito tranquilo de usar E resistente, né? Se todo esse frame de titânio, eu acho, sei lá Ele é bem resistente, nunca quebrou, nunca teve nenhum problema Já usei ele em outros estúdios, já saí com ele bastante Mas eu vou te dar algumas situações que aconteceram comigo Essa espuma Aqui de dentro, né? O earpads em inglês Ela vai desgastando Obviamente, todo mundo espera isso Só que o lance é o seguinte Eu acho que ele se desgasta um pouco rápido Se você usa o fone todo dia Ele vai desgastar com uma certa velocidade Então no meu caso Final do ano passado Eu estava começando a mixar um projeto muito importante E eu estava notando o seguinte Eu estava mixando uma guitarra Esquerda e direita E estava notando que o time da guitarra do lado direito Estava diferente do esquerdo Aí eu pensei, ué Aí fui lá, chequei nas tracks originais Vi que os plugins estavam iguais Todas as configurações estavam iguais Então tem alguma coisa esquisita Aí eu inverti o lado esquerdo e direito E vi que o problema continuou do lado direito O lado direito estava muito diferente do esquerdo E muito médio, assim Muito diferente mesmo Está sem agudo Aí eu pensei Das duas, uma Ou meu ouvido está ferrado Ou o driver do fone Ou algo do tipo está ruim Aí fiz alguns testes Troquei de lado do alto-falante Aí eu vi que seguia o alto-falante E não o meu ouvido Aí eu fiquei mais tranquilo Tá Pelo menos não é um problema de audição É um problema de fone Aí eu pensei, putz Será que é um problema do driver? Será que o driver parou de funcionar direito? E aí o que eu fiz? Eu experimentei trocar espuma De um lado para o outro E aí eu percebi Que era a espuma Então assim Qual foi a lógica? Por que isso acontece? Então você pensa Poxa, obviamente o material da espuma Também influencia no time do fone Isso assim é uma coisa Que assim eu não tenho dados científicos Para falar isso Mas eu já tive outros earpads Para outros fones Que eu comprei Sei lá, no mercado livre De outras marcas Assim, de mais baratas E astragaram o som do fone No caso do meu AKG Nesse caso também é assim Mas o que acontece? Como a espuma vai se deteriorando E eu nunca tinha trocado Desde 2021 Tem quase 3 anos e meio Que tem esse fone A espuma vai ficando mais fina Então esteticamente Não estava nem aí Se a espuma vai ficando desgasta Não tem problema E com isso O timbre do fone muda Porque a posição do seu ouvido Dentro do fone muda Você vê? O fone novo Ele é bem mais grosso A espuma Eu vou botar aqui Alguns takes que eu gravei Da minha espuma antiga Que ela estava bem fininha E isso muda muito O timbre do fone Então assim Tá, aí eu percebi Tá, eu preciso trocar de espuma Então eu preciso ir lá Comprar Em algum lugar Mas eu estava com o pé Atrás de comprar Uma espuma secundária De um site secundário E dar algum problema De timbre Como eu já falei Aí eu fui comprar Na Sennheiser No site da Sennheiser Brasileiro E assim, não é barato Pelo menos quando eu comprei Eu vou até botar o preço atualizado aqui Mas eu comprei Final do ano passado Com frete Foi 300 e poucos reais Então É um gasto considerável Lá fora Custa 30 dólares E quando eu botei O espuma nova Parecia que o fone Era novo Literalmente Parecia que realmente Eu tinha comprado o fone de novo E eu estava ouvindo coisas Que eu não tinha ouvido antes Subgrave Agudo Então assim É um upgrade É uma troca Relativamente simples Não é barato Mas é simples E que a gente não pensa Claro, tem gente que não usa tanto fone Quanto eu Para mixagem Porque eu confio muito nesses fones Eu uso ele bastante Mas se você tem um fone Parecido com esse Dessa série Ou até qualquer outro fone Vale a pena você dar uma olhada Se a espuma está desgastada ou não E se estiver desgastada Procura a espuma original Por que a espuma original? Como eu falei Eu não cheguei a comprar Uma De outra marca Para esse fone Porque é o fone principal Mas eu tenho uma KG Que eu cheguei Que também a espuma se deteriorou E eu fui lá comprar No mercado livre Uma Que seria equivalente E estragou o som do fone Ficou muito, muito ruim Muito ruim Eu devolvi Então assim Tem que ser a espuma certa Da consistência certa Do tamanho E da grossura certa Eu acho que a grossura É muito importante aqui Porque mais uma vez Quando você bota o fone Essa distância Entre o fone E o seu ouvido É determinada pela espuma Se estiver errado É como se fosse Num plugin de amplificador De guitarra Se estivesse mudando lá O microfone de posição O time do amplificador Muda completamente Aqui a mesma coisa Se o seu ouvido mudar De posição dentro desse fone Vai mudar demais o som Primeira coisa Você tem que prestar atenção Eu não vi ninguém falando disso Na época Porque eu precisei Sobre isso no ano passado Eu não sei se é porque Eu gasto muito mais o fone Mas como eu uso muito Eu percebi Cara, o som está diferente Precisei comprar E foi 300 reais Já está começando a desgastar Mas não está nem de longe Como está nas imagens Que eu vou mostrando Para vocês aqui No vídeo Mas eu diria Se você usa muito o fone Valeria trocar E é a sua profissão Eu trabalhei muito com mixagem Com ele assim Vale a pena trocar O direito de ter Que até uma vez por ano Se é uma parada séria Se você depende disso Para viver Depende de mixagem Para viver E mixagem Referência a tudo Então isso aqui é muito importante Eu ainda recomendo esse fone Para caramba Outra coisa Para lembrar Para notar Na minha experiência Com o fone Esse cabinho Também Parou de funcionar Mas parou de funcionar Depois de 3 anos Eu cuido muito bem Desse cabo Parou de funcionar Comprei o mais barato Do mercado livre Que está até aqui Vou pegar para vocês verem Então esse cabinho aqui Que não sei se dá para ver Aqui no vídeo Mas ele é muito mais fino Do que o original Logo de cara Isso já me deixou desanimado Sabe Que é um fone O cabo é bem Original Muito mais grosso Mas beleza Eu estava precisando Porque o cabo parou de funcionar Aí eu peguei esse cabo O que acontece Ele partiu Com menos de um mês Eu falei Toma cuidado Mas a situação é a seguinte Primeiro que esse cabinho Ele é assimétrico Um lado é maior do que o outro Eu entendo Mas eu também não gosto Desse formato Fica uma bolsa aqui Fica um arco aqui sobrando E acontece Sou guitarrista Sou músico Sou guitarrista Estou lá gravando O fone prende Muito fácil No strap Onde a gente prende A correia Na guitarra E aí quando você levanta O cabo às vezes Pode puxar ali Tem que ter cuidado Aí numa dessas Arrebentou Saiu por inteiro Aqui o cabo Então assim Não durou nem um mês Entendeu Aí mais uma vez Eu tive que comprar O cabo original E eu também tenho a impressão Vocês vão achar Que isso é maluquice Mas eu tive essa impressão Que o cabo também mudou Um pouco o som Do fone Tá Então esse cabo mais barato Que eu digo Então eu comprei o original Porque é o que eu confiava Que ia durar Que era mais grosso Assim E veio o cabo bonitinho Só que se não me engano Custou 170 reais Então só nessa já foi Dois Dois Espuminhas Mais uma vez 30 dólares cada uma E eu acho que esse cabo Deve ser uns lá Uns 12 13 dólares Algo assim Traz lá de fora Porque isso aqui É muito valioso Pra gente que trabalha Com o seu fone O bom desse fone Mais uma vez É que ele é Essa coisa meio modular Você pode tirar o cabo Trocar o cabo Trocar a espuma Trocar até que espuma Aqui em cima Então ele é muito fácil De você fazer esses reparos Só que pra gente Aqui no Brasil Ainda é um negócio Relativamente caro E sobre a questão do cabo Mudar o som Esse é um outro vídeo Que eu vou fazer Mas basicamente Eu mudei de interface Eu tenho uma interface SSL 2 Plus aqui Eu já tive uma Bellinger 204 HD E cara Quando eu mudei De um fone pro outro Eu não tenho Uma diferença bem grande Não grande Mas eu diria 10% 10 a 15% No som desse fone aqui Então assim Até Tudo que você plugue Esse fone Todo assim Sistema eletrônico Aqui de Conversor digital De analógico Para digital Digital para analógico Vai mudar o time do fone E pra mim Foi um baixo de um pregrade Quando eu fui pra SSL Eu pude Eu ver esse fone Com mais clareza Com menos distorção Com mais agudo Mais subgrave Então tudo isso Impacta bastante E como eu falei Na mixagem Referência a tudo Então como eu tava Trabalhando muito Com mixagem no passado Eu precisava de uma coisa Que eu confiava E eu precisava Que isso aqui Tivesse o melhor possível Então meu arrependimento É de não ter trocado A espuma antes Achado que era Só uma coisa estética E demorar bastante tempo Para perceber Que já tava mudando O som do fone E tinha um tempo Então assim Eu troquei ano passado Final de 2023 Podia ter trocado um ano antes Porque já tava Bem menor a espuma Então assim E sobre outros fones Eu cheguei a experimentar Também o DT770 Da Bayard Dynamic É um fone ótimo Veda muito bem Bem confortável Só que eu não recomendarei Tanto pra mixagem Porque ele tem muito agudo Eu sei que tem muita gente Que mixa com ele E mais uma vez É questão de você Se acostumar com a sua referência Então não tem problema Mas eu achei um fone Com muito agudo Pouco médio E tem um subgrave legal Só que a quantidade de agudo Que tem Eu acho que me distrai muito Então com esse fone aqui Eu consigo ficar ouvindo música E mixando o dia inteiro Não cansa O Bayard Dynamic DT770 Também é um fone Fechado Então ele é diferente Nessa questão dos agudos E também Na questão de conforto Também O fato desse fone Ser totalmente aberto Faz com que ele seja Bem mais confortável De usar Por várias horas Então ainda recomendaria Esse fone Ainda recomendo Inclusive se você está Atrás desse fone No site da Sennheiser Não é patrocinado Estou falando isso Por experiência Foi assim que eu comprei E foi assim que outras pessoas Que eu conheço Compraram também Fica atento com as promoções Porque se não me engano Black Friday E mais algum dia do ano São duas épocas assim Que eles baixam bastante o preço Então Esse fone pode estar Perto dos 3.800 reais Algo assim Tem épocas do ano Que ele vai para 2.500 Entendeu Então assim Vale muito a pena Esse fone Que eu não Nessa faixa de preço Não conheço nenhum Tão flat E tão agradável Assim de você entender Os médios E você poder Mixar por longas horas Sem se cansar Então Eu sei que tem esses All Days Caros pra caramba Mas aí é tipo É umas 4 vezes mais caro Que esse aqui Então Tem que levar isso em consideração Então Mas só lembrar disso Se você tem um fone Sennheiser Fica atento Com relação a essa coisa Da espuma Que pode estar mudando O som do seu fone Sem você perceber Troca ela Se possível E cuidado com 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 produtos Que sejam assim Cópias assim E Seja do cabo Ou seja da espuma Que muda muito o fone Eu não comprei Tinha uma versão Mais barata no Mercado Livre Mas eu não comprei Porque eu nem quis Mexer Foi tão brutal A diferença do meu AKG Que eu fiquei desanimado Então eu não quero Esse meu fone é principal Pra mixagem Eu não quis Mexer muito nele não Quis botar realmente A espuma que eu conheço Que eu gosto do som E não arriscar Com uma espuma secundária Que pode ser feita De outro material Pode ter outra distância Se você quiser ver O resto do Primeiro review Que eu falo mais Sobre o perfil de fone Usos gráficos Do Sunworks Corre aqui embaixo Que tem um link Pro primeiro vídeo Ou aqui em cima Vamos ver o que eu vou fazer E se você gostou Se foi útil pra você Se foi algo que te ajudou Na tua escolha de fone Ou te ajudou a pensar Essa coisa de como a espuma Pode mudar o som do fone Deixa o like Curte o vídeo Comenta Se inscreve O que você puder fazer Que ajuda muito o canal Quanto mais vocês interagirem Com o vídeo Mais chance ele tem De se expandir E chegar em mais pessoas Pra que mais gente possa ver E quem sabe ajudar Nessa coisa Que as vezes Tá achando que o fone Tá diferente Mas não sabe Que é só uma coisa Simples como uma espuma E se você quiser conhecer As mixes E as produções Que eu fiz Com esse fone Vou botar também O link do MyPlay Aqui embaixo E é isso aí pessoal Valeu Até a próxima Quem não conhece o canal Tem vídeo aqui de estúdio Tem vídeo sobre Produção Sobre mixagem Tem vídeos meus Sobre guitarra Composição Arranjo tudo Então assim Você desce aqui embaixo Se inscreve Que você vai ver mais Então Valeu pessoal Até a próxima Falou E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL